O tema que me traz aqui agora, a essa tribuna, é um tema da maior importância quando se trata de liberdade, quando se trata de liberdade de crença, liberdade de culto, liberdade religiosa. Vou citar aqui um texto do nosso cronista Paulo Briguê, que, nas palavras do professor Olavo de Carvalho, é o Rubem Braga, da presente geração. E o texto se intitula O Frei Guerreiro contra o Dragão da Censura. Aspas, eu vos digo, se eles se calarem, as pedras gritarão. Lucas, 19, 40. Começa o cronista. Naquele tempo eu não rezava. Dos 15 aos 29 anos de idade, o período em que fui militante esquerdista, tudo que Deus ouviu de mim foi um grande silêncio, ocasionalmente entremeado por expressões de desespero e revolta. No entanto, em alguma galeria escondida da memória, havia um menino que queria rezar o terço. Quando vi um incêndio que tomou a Igreja Nossa Senhora do Carmo e Mariana, eu descobri que a minha alma estava completamente incendiada pelo pecado. E foi nesse momento, após uma longa e tenebrosa noite de ateísmo e hedonismo, que eu pedi perdão a Deus e voltei para casa. Hoje eu rezo o terço. Nesta segunda-feira, dia de São Padre Pio, de Pietreusina, este cronista de sete leitores, juntou-se a mais de 600 mil brasileiros e acordou às 4 horas da manhã para rezar o Santo Rosário de São Miguel Arcanjo com o querido Frei Gilson. Na semana passada, uma das redes sociais que o Frei Gilson utiliza, o Instagram, onde ele tem 5,4 milhões de seguidores, havia bloqueado a transmissão ao vivo do Rosário, sem que se revelasse especificamente quais são as diretrizes que afirmam terem sido violadas. No final da semana, mais um golpe. O padre Carmelita recebeu a notícia de que suas comunidades no WhatsApp, com mais de 500 mil seguidores, também haviam sido suspensas. Na noite de domingo, após uma grande pressão feita pelo público e por juristas católicos, as duas redes de Frei Gilson foram desbloqueadas. Mas até quando? Até ser ferida a próxima diretriz, que não sabemos qual é? É preciso dar nome às coisas. Frei Gilson foi censurado. Em regimes ditatoriais, como aquele em que estamos vivendo hoje, a censura não é exercida apenas pelo Estado, mas por pessoas e instituições que se acompliciam com os órgãos oficiais de repressão. A censura é mais do que um método utilizado pelas ditaduras revolucionárias. Trata-se de um elemento essencial e estruturante do sistema. Como uma doença espiritual, a censura domina as mentes e as vontades de amplas camadas da população, transformando os cidadãos comuns em delatores e fiscais do pensamento alheio. O objetivo final da censura é o apagamento da alma individual, algo que faz o diabo sorrir. Atualmente, os três eixos que disputam o poder político-militar sobre o mundo, e aí nós temos o globalismo, nós temos o islamismo e o comunismo, tem como características fundamentais, conforme apontou o professor Vladimir Tismanou, em seu livro Do Comunismo, a minemofobia, ou seja, a aversão a tudo aquilo que representa a memória e a tradição civilizatória. Dois, a axiofobia, repúdio aos valores e princípios consolidados pelo tempo. E três, a noofobia, o ódio ao espírito. E é por isso que censuraram Frey Gilson. Hoje, no Brasil, ele criou um dos maiores focos de resistência àqueles que desejam destruir a tradição, a memória, os valores, os princípios e o espírito do nosso povo. Na manhã desta segunda-feira, dia do Padre Pio, ao final do Santo Rosário, olhei pela janela do meu quarto enquanto o dia começava a clarear e, por um motivo, e por um momento, vi um mapa do Brasil iluminado, não mais por queimadas, mas por milhões de almas, uma incalculável multidão de brasileiros fazendo aquilo que não tive coragem de fazer durante tanto tempo na noite da minha vida, falar com Deus. Então, eu tive certeza, certeza, nós vamos vencer Frey Gilson. Eu quero dizer que eu também fui uma das 600 mil pessoas fiéis, cristãs, católicas, a rezar hoje, das quatro às seis da manhã, o Rosário com Frey Gilson. E acredito que, realmente, essa censura que foi imposta a esse homem, que só espalha o bem, que faz com que 600 mil pessoas, 600 mil brasileiros, diariamente, às quatro horas da manhã, privando-se do seu sono, de um horário precioso de sono, trabalhadores que trabalham o dia inteiro, cansados, mas esses brasileiros se privam do sonho para rezar com Frey Gilson, é seguro, é certo que essas pessoas têm a convicção de que é algo muito bom que está sendo feito. Não é à toa que nós acordamos às quatro da manhã para rezar nessa grande corrente. Mas a censura que foi feita, imposta a Frey Gilson, e que foi desfeita graças à revolta que houve, tão grande, a indignação diante dessa censura ao culto religioso, essa censura, ela acabou fazendo com que as redes voltassem. Mas fica esse questionamento muito correto do cronista, até quando? E aí eu quero lembrar, primeiramente, o artigo 220, parágrafo 2º da Constituição, que veda a censura por motivo político, religioso, veda a censura. E isso não tem sido respeitado no Brasil e em muitos outros lugares que não respeitam, mas não respeitam a liberdade de expressão. E também estão sendo violados o artigo 5º, inciso 6º e 8º da nossa Constituição. que asseguram, inciso 6º, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido, na forma da lei, a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. E no inciso 8º, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostos e recusar a ser fixada em lei. Eu acho que está muito claro que está acontecendo uma violação odiosa aos direitos e garantias fundamentais, não só previstos na Constituição, mas nos tratados de direitos humanos aos quais o Brasil é signatário e também ao direito natural da liberdade de culto e de crença e da liberdade de expressão. Então, eu deixo aqui, faço esse registro, senhor presidente, para que fique muito claro que nós iremos continuar rezando, orando por esse Brasil, por esse povo, pela liberdade e pela nossa comunhão com Deus. Muito obrigada.